Olá, meus amigos! Então está tudo bem convosco? Sejam bem-vindos a mais um direto do vosso amigo Lajinha. Antes de se esqueçam, comecem já a partilhar aqui no YouTube, no Facebook e também no Instagram, tá bem? Basta pesquisarem por Lajinha Oficial. Lajinha Oficial. Fica aí o convite. E agora vamos começar o Bailarico. Agora é isso, vamos lá! Ora, meus amigos, então a todos, muito boa noite! Muito boa noite! Sejam bem-vindos às festas da Nossa Senhora da Conceição de 2019! Este é o primeiro dia e então quero já mandar um cumprimento especial aqui para a Comissão de Festas. Obrigado por se lembrarem de mim para estar aqui hoje. E agora só há uma coisa que a gente podemos fazer. Sabem o que é que é? É começar já a dançar, porque a noite está assim um bocadinho para o lado do frio. É verdade, é verdade. Bem, então, mas vamos já começar a dançar, que é para não houver nenhum problema. Para quem não me conhece, sou o Lajinha, sou o Lentejano e venho aqui tocar umas modinhas para vocês. Vá, tudo vai lá! Muito prazer, muito prazer! É tudo meu! Vão lá, então! Abelho! Há pouco, quando ficaram, meus olhos pretos nos meus, há pouco, quando ficaram, meus olhos pretos nos meus, Quantos segredos nos meus, quantos segredos nos meus, quantas coisas revelaram, essa condição me deu. Quantos segredos nos contaram, quantas coisas revelaram, silêncio disse a Deus. Vão lá! E virou! Tudo vai dar, bora! Há pouco, quando ficaram, meus olhos pretos nos meus, há pouco, quando ficaram, meus olhos pretos nos meus, Quantos segredos nos meus, quantos segredos nos meus, quantos segredos nos meus, quantos segredos nos meus, quantas coisas revelaram, silêncio disse a Deus. Bora! Tudo certo! É bailarico, é bailarico! Bora! Tudo certo! Olha lá o sol! Olha o sol! Olha o baile! Há pouco, quando teimosas, duas lágrimas rolaram, e há pouco, quando teimosas, duas lágrimas rolaram, De armadilhas silenciosas, desdizaram caprichosas, e nos meus meus, vamos parar. De armadilhas silenciosas, desdizaram caprichosas, e nossos meios, chamaram. Pabalho, tudo vai lá Pazerno Mais uma vez, bora Olá, pessoal, boa Está tudo bem? Boa Há pouco, quando partiste Todo o céu enregheceu Há pouco, quando partiste Todo o céu enregheceu Ainda bem que tu não viste Por mão sua nuvem triste Chorou-se, eu chorei Ainda bem que tu não viste Por mão sua nuvem triste E a saudade trouxe Pabalho Vira Há pouco, quando partiste Todo o céu enregheceu Há pouco, quando partiste Todo o céu enregheceu Ainda bem que tu não viste Por mão sua nuvem triste Chorou-se, eu chorei Ainda bem que tu não viste Por mão sua nuvem triste E a saudade trouxe Olha aí que está Faça barulho Boa Ai, as sardinhas estão assim Ai, ai, ai Cuidado com as sardinhas Cuidado com as sardinhas Ah, eu não comi sardinhas Eu comi leitão Leitão E como tal nós vamos Mas é, já apanhar a caminheta E vamos até o Alentejo Está combinado? Então vamos lá a isso Venha lá no meu quintal O quê? Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não, de outra igual Vem lá no meu quintal O quê? Aquela linda zéia Olha lá Tudo certo Oh, rosa, tu não consintas Que o cravo te põe a mão Que uma rosa enxuvalhada Que uma rosa enxuvalhada Já não tem aceitação Que o cravo te põe lá no meu quintal Uma roseira enxertada Que dá rosas tantas tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não, de outra igual A do lado do quintal Aquela linda roseira Para lá Oh, rosa, tu não consintas Que o cravo te põe a mão Que uma rosa enxuvalhada Que uma rosa enxuvalhada Já não tem aceitação Daria lá no meu quintal O quê? Uma rosa enxuvalhada Que dá rosas tantas E também dá rosas brancas E dá outras encarnadas E dá rosas amarelas Que são rosas de primeira Ou não, de outra igual Venha lá no meu quintal Aquela linda zaninha Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantilhas À porta da sua amada Por ouvir cantar um medo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Bora Do deserto Esta noite ninguém pode parar Se não ficamos todos com muito frio Bora Eu ouvi um passarinho Às quatro da madrugada Cantando lindas cantilhas À porta da sua amada Por ouvir cantar um medo A sua amada chorou Às quatro da madrugada O quê que aconteceu? O passarinho cantou Às quatro da madrugada O passarinho cantou Ora está! Boa, boa! Então gostaram da viagem até o Alentejo ou não? Boa! Aqui mais um bocadinho já vamos até o Algado Mas isso é mais para o final da noite Com o corridinho E amendo com aんな Vocês já vão ver Onde é que aconteceu? Vocês se lembram desta linda música? De certeza que sim, isto é uma coisa, se calhar aí com uns quarenta, cinquenta anos. Vamos lá ver se vocês lembram-se dessa. Agora, pode ser? Vai lá! A onda-morte, para encontrar. Júri, em casa do estador, a final de distribuição. A final daquela vida em cor, vai sangrar o meu coração. Anda a saudade, lembrando em mim. Naquela tarde, depois de triste fim, já não vejo a figura paleta, que me fazia vibrar a dimensão. Quando agora aparece de frente, chora a saudade do meu coração. Arriba! Puxa lá! Avalho! Puxa lá! A CIDADE NO BRASIL 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 O FICOTO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Para o Valtamiga, então uma das músicas mais pedidas também é a valsinha de Valdezeiras. E agora sem perdermos mais tempo, vamos até lá, vá lá. Puxa! Tudo bem lá, vá lá! Puxa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Amarelo é ouro e branco é prata Amarelo é ouro e branco é prata Enquenada à boca de quem falta Amarelo é ouro e branco é prata Enquenada à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Enquenada à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata Enquenada à boca de quem mata Amarelo é ouro e branco é prata 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 E eu acredito que a paixão não morreu Acredito que o desiste sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Balançar! Todo mundo! Eu duvido! Balançar! 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 Como se pode reivindicar no mundo E não vai achar ninguém melhor do que Coração abriu como a cabeça Não entende como se perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um pouquinho de terror Sim, e também está a sofrer A mesma saudade, o mesmo mal de amor Balançar! Agora quero ouvir! Eu duvido! Eu duvido! Que você já não me ama Eu duvido! Que o calor é sacado Eu duvido! E se os outros não me chamam por mim E acredito que a paixão não morreu Acredito que o desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Eu duvido! 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 Então pessoal, agora vocês vão me ajudar aqui com esta modinha. Pode ser ou não? Vá lá. Eu quero saber o que é que vocês vão fazer esta noite. Aqui depois do bairro, estão a ver? Não, não. Não posso saber? Então. Quando saímos do bairro, vamos todos comer pão com chouriço. Temos de saber onde é que há algo de marlote que vende a essa hora, não é? É que há uma história com o pão do chouriço. É que nós, um dia destes, saímos aí de um bailarico e depois fizemos assim uns quilometezitos para ir comer um pão com chouriço. Não é que chegámos lá à padaria e o homem já não fazia pão com chouriço, só fazia bolos. Ficámos tristes. Quer dizer, ainda comi um bolinho ali e as minhas amigas é que só queriam o pão com chouriço. Não sei o que é que aquilo tinha lá. Se calhar era do chouriço. Queriam mais o chouriço ou mais o pão? Os dois, não é? Então pessoal, vamos lá deixar de brincadeira e vamos às coisas sérias. O que é que vocês vão fazer esta noite? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tudo vai dar! Vai lá! Agora vai mexer a pista. Quero ver isso! O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Pelo teu pôr, não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Vem do soldado, se te amar E vai lá e confio pela noite por fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo e se não tardar as horas Eu quero vir Ai, 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 ai Irmã, drogada, morrendo os teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor O que é que fazes esta noite? O que é que fazes esta noite? Quero sair para namorar Eu que me formo, não responde Será que já tens outro par? O que é que fazes? O que é que fazes esta noite? Tenho saudades de te amar E vai lá e confio pela noite por fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo e brilho Sem contar as horas Eu quero ouvir Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor E bailar contigo pela noite por fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo e brilho Sem contar as horas Porque é só Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, ai, amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor E bailar contigo pela noite por fora A bailar contigo pela noite por fora Ai, 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 ai Dá-te um beijo e brilho Sem contar as horas Ai, 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 ai E de madrugada morrer nos teus braços Ai, 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 amor O que é que fazes? O que é que fazes? Responde-me uma vez, por favor Pois é, pessoal Amanhã é dia de folga Não é verdade? Porquê? 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 Porque é feriado É feriado É o 15 de agosto E então é dia de folga Da empregada Vamos lá dar uma folga Da empregada Pode ser? Vá aí Eu quero ver toda a gente Vai dar, vai Vamos lá Vamos lá Sou casado Há mais de mil anos Minha mulher já está cansada Eu puse um anúncio no jornal E compreendei o meu anúncio no jornal E eu compreendei o meu anúncio no jornal E logo apareceu Uma bela rapariga Que não tinha onde viver Em minha casa de carida E está sempre a trabalhar E nem uma poleta Mas com uma dalaria Que não é que é só Com o meu amor Eu quero dar Eu quero ouvir Eu quero dar Uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga empregada Pobre coitada Não, eu tenho uma Eu quero dar Uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar três Eu quero dar Uma folga empregada Pobre coitada Que é desta vez Vá! 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 O que é que vai ter uma folga amanhã? Eu não. Ela faz tudo com o carinho Até esfrega as escadas da rua O triste e a roupa do peitão Passa a pé do dia postura Empregada e sem colar Ai, mulher, ela é tão boa Já podíamos descansar E até Lisboa Está sempre a trabalhar E nenhuma folga tem Mas como me dá lei Oh, meu amor, eu quero dar Eu quero dar uma folga empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga empregada Pobre, coitada, não tem nenhuma Eu quero dar uma folga empregada Vim para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga empregada Pobre, coitada, não tem nenhuma Vamos lá, dar uma folga empregada Boa! Quero então para a volta, amiguel Falei de dança, vamos lá, agora uma mais devagarinho. Pode ser, avalece! Tudo bem aí, vai lá! Pode ser! E aí Vamo aí! 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 O que é isso? 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 Agora aí está, boa, boa, indicada para vocês Espero que tenham gostado E agora vamos a bombar de mexidinha, está combinado ou não? Vamos a isso? Vamos lá, tudo certo? Vamos lá, tudo certo? Vamos lá, tudo certo? O que é isso? 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 Hoje é só puduro, carne e aldeia A volta gritou, a aldeia parou Pra ver o futuro daquela morena Hoje é só puduro, carne e aldeia 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 Faça um barulho! Boa! Boa, boa, boa! A ti aí é alguém que gosta de dançar o pinguim? Hã? Olha, isto é assim Todos os anos eu tenho vindo aqui a Monte Bom Temos feito sempre o Mega Pinguim Quero ver se este ano não faço o Mega Pinguim Vai lá! E agora quer ver o Mega Pinguim Fazer? Vai lá! Vamos a isso? Tchau! 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 Música Música Puxa! Música 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 Vamos ver quem é que aguenta! Música 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 Pessoal vocês já sabem qual é a música? Música 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 Troca, 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 troca de par, troca, troca de par, bora, bora aí. Troca, 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 bora. Vocês têm que trocar de par mais rápido. Vai lá, tudo ali para o centro, tudo para o centro. Vai lá, vai lá, é para trocar de par. Tudo para o centro. Vai lá, vai lá, vai lá e tudo para o centro. E virou. Troca, 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 rápido, rápido. Vai lá, bora lá. Troca, 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 rápido. Rápido, puxa lá. Tudo a bailar, um troca, troca, aqui a mão de pó. As festas da nossa Senhora da Conceição. Vai lá. Troca, 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 troca de par, rápido, rápido, bora aí. Rápido. Há bolas, há pessoas que são mesmo batuteiras. Ainda não trocaram de par nem sequer uma vez. Quem ganhar esta dança, então vamos fazer ao contrário. Quem ganhar esta dança vai ganhar uma viagem. É uma viagem de ida e volta a pé até Vila Franca. Rápido. Troca, 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 rápido, rápido, bora, bora. Há bolas. Troca, 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 troca. Rápido. Troca, 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 troca. Então é assim, está a correr muito bem. Mas agora vamos acelerar o passo. Vá lá. Ué. Tchau, 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 tchau. Troca, 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 troca. Passa barulho. Viva a mão de pão. Viva. Então malta amiga, por aqui vamos continuar. Já voltamos aqui mais um pouquinho. Não se esqueçam de partilhar com os vossos amigos. Deixarem um gosto aqui. Deixem aí um joinha, um joinha, um joinha. Aqui no YouTube. Também no Facebook. E não se esquecer de me seguir no Instagram como lejinho oficial, está bem? Fica combinado. Partilhem com os vossos amigos. Viva a valho. Muito obrigado.